Música Companheiras e companheiros, dando continuidade ao nosso seminário Estratégias para a Economia Brasileira. Vamos chamar agora para compor a mesa sobre o cenário internacional e macroeconomia para o desenvolvimento. Gostaríamos de chamar para compor a mesa Laura Carvalho, professora do Departamento de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, USP. Carlos Pinkfields Bastos, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ricardo Carneiro, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp e ex-diretor executivo para o Brasil no BID. O representante da bancada do PT no Senado Federal, senador Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro. E como mediador desse painel, Sérgio Lírio, jornalista e editor da Carta Capital. Gostaria de informar que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara e pelo site do PT no Senado.org.br e o site da Fundação Perseu Abramo. Pedimos que todos os assessores continuem compartilhando, porque nós já temos um número de acesso enorme de compartilhamento deste seminário. Queria agradecer as lideranças do PT, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a Fundação Perseu Abramo e todo o apoio dado pelo PT nacional. Com a palavra, o mediador Sérgio Lírio. Olá, boa tarde a todos. Eu queria dizer que por essa apresentação aqui fica parecendo que o mediador é a figura mais importante, mas não é não, de longe há importância nenhuma. Vou explicar aqui rapidamente a dinâmica. Cada um dos componentes aqui da mesa terá 25 minutos para expor suas ideias. Depois nós teremos aqui uma intervenção do senador Lindbergh e, em sequência, as perguntas. O pessoal vai recolher aí os crachás e as pessoas vão ter oportunidade de fazer as perguntas. Eu pediria só, e cada palestrante vai ter 20 de 20, me avisaram agora 20 minutos. darei alguma chancinha, um pouco a mais, talvez 25, mas eu queria pedir um respeito a esse tempo, porque a gente ainda tem uma segunda mesa, ainda hoje na tarde, e também para que a gente possa ter mais perguntas, mais participação do público. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, dos debatedores, e começo então com o Ricardo Carneiro. Por favor. Eu quero falar daqui, não é? Não, está bom. Estou gripado. Boa tarde, minha gente. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite da pessoa da senadora Glaise Hoffman, do deputado Ricardo Zaratini, e do Márcio Postman, que é o presidente da fundação, que eu não estou vendo aqui, está ali atrás. Louvar a iniciativa, creio que ela é uma iniciativa superimportante, significa que nós estamos nos movendo, não é, presidente? Que é importante. Eu vou, na verdade, falar aqui por orientação da Esther, menos do diagnóstico e mais do que poderia ser uma estratégia. E aí começaria fazendo um pequeno reparo. Nós temos que discutir estratégia, mas temos que discutir uma tática também, não é? Porque estratégia sem tática é uma discussão no bar, depois da aula, não é? Aquelas longas discussões do movimento estudantil que não dão em nada, não é isso, doutor? Então, essa é a primeira questão que nós temos que colocar. E quando eu falo, na verdade, em tática, eu falo, sobretudo, no programa emergencial, que eu creio que nós temos também em formular. Eu acho que nós temos um ponto de partida na nossa tradição, que é a tradição, de certa forma, da socialdemocracia e do socialismo. E eu acho que nós temos que retomar essas tradições na formulação de um programa, olhando, claro, isso a partir dos acontecimentos dos últimos 20, 30 anos, o que é que restou disso? Acho também que nós não podemos, aqui, Casa de Ferreira, Espeto de Pão, nós não podemos nos ater somente à questão da economia, na verdade, porque a sociedade mudou, mudou do ponto de vista de estrutura, de classe, mudou do ponto de vista da cultura, da política. O partido tem desafios muito grandes, nós estamos aqui discutindo apenas um pequeno pedaço dessa história toda. Eu acho que o partir da coisa do estrutural, da saída estrutural e de um programa, nós podíamos partir, na verdade, de dois pilares que constituíram, na verdade, do ponto de vista histórico, as grandes bandeiras da socialdemocracia. Vou começar por uma questão que se chama socialização do investimento. E socialização, nesse caso, significa o controle estatal do investimento, é a coordenação estatal do investimento. Esse é um ponto que nós temos que retomar. E o outro ponto que nós temos que retomar é a questão do Estado do bem-estar social. Nós temos que, na verdade, fazer uma reatualização desses dois conceitos, historicamente, e colocar isso em perspectiva muito claro. E eu adicionaria um tema que não pode ficar fora disso tudo, que é a questão ambiental, dada a premência dela. Eu acho que esses três pontos, eu vou tentar detalhar um pouco, eles têm que se combinar necessariamente, eu volto agora para a questão tática, com a questão do programa emergencial. São Paulo não dá mais nem para andar de Uber, dado as histórias trágicas que você ouve no dia a dia dessa cidade. Os acampamentos de sem-teto, embaixo do Minhocão, em São Paulo. A sociedade está se desfazendo. Nós temos a obrigação de dar resposta, através de um programa emergencial. Para quem? Para o governo, não me interessa discutir com o governo. Nós temos que nos qualificar na sociedade, e dar uma resposta para a sociedade, e construir com ela essa saída. Muito bem. Vou detalhar um pouco a questão da proposta estrutural. Se tivesse uma água aqui, ajudaria. Já estou super gripado, mas vai ficar difícil. O que é que eu quero dizer, na verdade, e como é que a gente poderia trabalhar a questão do que eu chamo de socialização do investimento. Essa não é uma tradição estranha social-democracia. Nós tivemos até a destruição pela globalização. Todo o país tinha um sistema de planejamento, tinha suas empresas estatais e os seus bancos públicos. E é exatamente disso que eu estou falando. Nós também. E nós precisamos reconstituir esse sistema. Primeiro, como um sistema de planejamento. Não esse ministério de planejamento que virou um administrador de orçamento e de salário de funcionário. Nós temos que recuperar o papel do planejamento. Nós temos que colocar no centro da nossa estratégia os bancos públicos e as empresas estatais. Com tudo o que o Gabriel descreveu aqui, ainda peguei uma parte dele, sobretudo as empresas de energia. Esse é um programa importante. E eu vou mais além. Nós teríamos que fazer, a meu juízo, a fusão dos conjuntos de áreas do governo federal que trabalham com tecnologia. Nós temos várias. Embrapa, FINEP. Nós temos que construir uma empresa poderosa, para trabalhar com o setor privado, para fazer tecnologia e disseminar tecnologia. Nós temos experiências exitosas nesse papel. Então, esse é o terceiro ponto. Acho que também teríamos que avançar na questão da coordenação. O Lula fez uma coisa bem interessante, que foi o Conselhão. Mas o Conselhão é muito geral. Nós temos que criar mecanismo de coordenação e sentar setorialmente nos segmentos que são relevantes, burocracia estatal, representando a sociedade civil e empresários. nós temos que fazer isso, a partir de um conjunto de prioridades. Isso foi feito na história brasileira, foi feito no Getúlio, foi feito no Juscelino, e é uma experiência extremamente importante, na verdade, para ser retomada como mecanismo de coordenação e de planejamento efetivo, que não seja um planejamento tecnocrático. Então, esse é um ponto extremamente importante. Segundo ponto que eu gostaria de falar é a questão do Estado do bem-estar social. Nós temos... O princípio aqui é um princípio clássico, na verdade, de ampliação da oferta de bens públicos. Esse é que é o princípio clássico. Saúde, educação, mobilidade, estou deixando de lado a questão das transferências. Esse é um princípio clássico. E nós temos que rediscutir isso. Por que nós temos que rediscutir isso? Porque nós fizemos, no passado, uma coisa muito interessante, que é, digamos, a parte de redução de pobreza, de sustentação dos mais frágeis, etc. Nós temos que nos mover necessariamente para uma posição mais ativa do que diz respeito à saúde, à educação, mobilidade social, etc. Mobilidade urbana também. Ou seja, nós temos, de fato, e é preciso reconhecer, para fazer o Estado do bem-estar social no Brasil, nós temos que enfrentar um conflito distributivo importante. De lado, uma parte da sociedade que não quer aumento de carga tributária. de outro, no seio do povo, uma contradição entre aqueles que querem e precisam de transferência e aqueles que querem e precisam de educação, saúde e outras coisas. Eu acho que isso aparece com muita clareza, na verdade, na pesquisa feita pela Fundação PCO Abramo. E nós temos que atender essa demanda. Ela não é ilegítima. Esse ponto é um ponto extremamente... Agora, nós vamos administrar, está certo? Isso dentro de um orçamento e de uma carga tributária que não é baixa, é mal distribuída. Então, nós temos que lidar, na verdade, com esse processo na reconstrução do Estado do bem-estar social no Brasil. Bom, o que é que nós vamos fazer com a questão da gestão macroeconômica? Para ficar em um tema mais geral. Há uma primeira discussão que diz respeito à questão da discricionariedade ou da operação por regras. Em princípio, em princípio, eu acho que a operação por regras ela é antirrepublicana. Por quê? Porque ela assume o papel do poder político, mas ela pode ajudar, e pode ajudar, na verdade, a organizar um conjunto de conflitos, na verdade, que precisam ser administrados. Esse ponto é um ponto que eu acho que é importante. Ela pode nos dar parâmetros para organizar, na verdade, os conflitos na sociedade e fazer uma política, na verdade, que garanta, ou que pelo menos não impeça, ou que estimule o crescimento econômico. Dentro da lógica de que elas não são neutras, elas envolvem conflitos. Vou dar alguns exemplos em relação a isso. Primeiro, a questão da taxa de juros. Dizer que é um absurdo, todo mundo já sabe disso, não vou repetir. Uma das razões pelas quais é assim é que nós temos uma regra, que é o regime de meta de inflação, que precisa ser mudado. A meu juízo, em duas direções. Primeiro, vá de retro essa coisa de independência do Banco Central, não concordo nem um pouco, acho um absurdo. Mas, nós podíamos pensar em uma coisa tipo a autonomia operacional do Banco Central. Como? Nós já discutimos isso na CUT durante muito tempo. A meta é estabelecida por um conselho monetário composto de empresários, trabalhadores, membros do governo, etc. E nós fazemos a prestação de conta trimestral, trimestral, do Banco Central ao Congresso Nacional. O Banco Central vai deixar de discutir política de inflação e política de juros com as corretoras e com os bancos em ambientes fechados. E vai passar a discutir a gestão das metas da inflação com o senador Lindenberg, com a senadora Glaze, com todos aqueles que têm atuação importante no Congresso Nacional. Isso é fundamental. Quem acompanha a política monetária nos Estados Unidos vê como isso é importante. Sentar o presidente do Banco Central em uma comissão para ele ser indagado e questionado. Isso é um avanço muito significativo. Bom, a outra parte, a mais operacional, é a seguinte, não dá para você imaginar que o Brasil é um país que produz commodities, que tem as commodities como um elemento fundamental da sua pauta de exportação, de produção, e o índice de inflação é um índice cheio. Não pode. Não pode. O índice de inflação no Brasil, a meta tem que excluir alimentos e energia. É fundamental dar esse passo no avanço. Se você fizer isso em uma gestão diferente, a taxa de juros vai ser menos pressionada. Eles vão ter que explicar porque é tão alta, etc. Então, esse ponto é um ponto importante. Segunda questão, política cambial. Eu acho que a questão da administração, da política cambial, não existe esse negócio de câmbio livre, isso é uma balela, mas nós temos que buscar a economia brasileira, é uma economia muito aberta. Ao contrário do que pensam as pessoas, a taxa de câmbio é determinada no mercado virtual, que é um mercado derivativo. Não são nem as transações financeiras que determinam a taxa de câmbio. E nós temos que imaginar formas de estabelecer alguns freios a essa abertura que é claramente excessiva. Você pode fazer direcionamento de fluxos de capitais, é importante, mas eu acho que a grande medida que o governo deve tomar, aliás, já fez isso no governo Dilma, é a regulação do mercado derivativo. Estabelecer claros limites à operação do mercado derivativo. E nós fizemos isso e controlamos a taxa de câmbio, que é fundamental. Então, esse é um sentido de regulação importante. Terceira questão, política fiscal. Do ponto de vista de curto prazo, atendido, todos os seus objetivos estruturais, ela tem que ser, sobretudo, anticíclica. E é isso que nós temos que pensar. Regras, na verdade, que garantam o caráter anticíclico da política fiscal. Isso pode ser feito de várias formas. A pior forma é a meta do superávit permaneo. É a pior forma. Nós podemos até ter uma política de fixação de teto, não o teto nominal. Indexação do teto pelo PIB, incluindo os juros. Não é para excluir os juros. Fazer uma média móvel, a indexação, de forma que você transforme a política em uma política anticíclica, incluindo no teto os juros, porque aí eu quero que os juros façam parte do conflito distributivo. Não é só negócio de pobre, tem que incluir os ricos. Então, isso pode ser também um passo muito importante para a gestão da política fiscal. Não estou discutindo aqui estrutura de tributação e tal. Isso é problema estrutural que tem que ser resolvido, tem que fazer parte do nosso programa. Estou discutindo aqui a operação. Muito bem. Eu chego agora na questão mais... Isso são programas, processos. Faz parte de um programa que eu acho que é estrutural, que tem que ser discutido e levado adiante. Como e quando as nossas forças, a acumulação de forças, na verdade, permitir, porque isso aqui é o anteprograma liberal, de certa forma. E nós temos que levar adiante isso de acordo com a correlação de forças. Mas nós temos que fazer um programa também, apresentar um programa emergencial, que eu acho de suma importância e a ideia é recuperar o emprego e a renda. Eu insisto nisso. E são medidas emergenciais. Elas podem, desse ponto de vista, ser menos polêmicas. E eu separaria essas medidas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o problema da renegociação das dívidas privadas. O tamanho das dívidas privadas, das famílias e das empresas, hoje, faz com que isso atue como se fosse um buraco negro. Você gasta, as pessoas pegam a renda, os empregos pagam dívida e isso não dinamiza a economia. Tem que resolver isso. Segundo, o polo importante é o polo do gasto. Como é que você vai reativar o gasto? Não adianta só pagar a dívida também, porque a renda tem que começar a crescer. Então, são duas coisas que tem que ver de forma simultânea. Algumas ideias gerais aqui para fazer essas coisas. Algumas delas, sobre algumas delas, nós andamos escrevendo, eu dei comentando aí as propostas que os senadores fizeram, que são algumas bem interessantes. E nós temos que avançar também nisso. Como é que renegocia a dívida? Em primeiro lugar, o pressuposto geral é a queda da taxa de juros, na verdade, exótica, que nós temos no Brasil, injustificável. Só justificável, na verdade, por uma razão de economia política, que é o caráter da dívida de curto prazo, o poder que tem aos grandes agentes, tudo isso. Primeiro, a precondição. A ideia de liberar patrimônio financeiro dos trabalhadores para pagar a dívida, eu não acho uma má ideia. O problema é que ela é pequena, é só ela, na verdade, não resolve. Mas pode-se pensar coisas desse tipo. É difícil você criar condições para os bancos renegociarem as dívidas das famílias, dada a pulverização dessas dívidas. Outra ideia, renegociar a dívida das empresas, pode fazer? Pode sim. E não precisa nem baixar a taxa de juros. Basta você usar 30 bilhões de reais que tem de compulsório e que renda aos bancos TR mais 0,5%. Esse dinheiro pode, carimbadinho, está certo? Servir para renegociar a dívida das empresas brasileiras. E é importante que isso se faça. Então, esse é o plano, na verdade, da renegociação das dívidas. O plano do gasto. Eu acho que o centro de tudo aí, tal seria, se não fosse, é o setor público. Porque ele é o único segmento, na verdade, que consegue tomar decisões que não são decisões privadas orientadas pelo mercado. Consegue tomar decisões políticas. Essa é a razão substantiva pela qual ele pode mover a economia num período tão crítico como esse. Algumas sugestões são as seguintes. Então, lá na carta dos senadores, isso é importante, a questão da reinclusão das pessoas no Bolsa Família, o abono do salário mínimo, a retomada de um conjunto de obras. Deus do céu, o investimento público era 37 bilhões, cortado para quanto? Então, um conjunto de... Ah, vai aumentar o décio primário. Eu não estou preocupado com isso neste momento. Um, dois por cento a mais. Aliás, vai ser compensado pela queda da taxa de juros. Isso aí é uma coisa que tem que ser feita. sob pena de você pagar o preço mais adiante de queda adicional da renda. Então, isso é a questão, na verdade, do setor privado, ou, desculpe, do setor público estrito senso. Há uma polêmica entre os economistas, sobretudo os economistas de certa forma que circulam em torno do PT, sobre a coisa de se é possível fazer o crescimento do endividamento como um mecanismo de retomada, sobretudo das famílias. E eu vou fazer o segundo esclarecimento. Nós não vamos fazer um ciclo de crédito igual ao de 2003, 2010. Porque o ciclo de crédito das famílias foi quem puxou a economia. A renda é o seguinte, eu tenho a renda, eu gasto. O crédito é o seguinte, eu gasto o que eu não tenho. Esse foi o grande ciclo de crédito que a gente fez ali entre 2003 e 2010. Dá para repetir? Não, não dá. Agora, isso não significa que eu não consiga retomar o crédito em vários segmentos importantes. Passo Pente Fino, por exemplo, dá um exemplo. O sistema financeiro da habitação financia com subsídios bastante significativos as construtoras. Uma construtora hoje constrói um prédio em três anos. Rigorosamente falando, ela não precisa desse crédito. eu tenho que transferir o subsídio para o tomador, para o cidadão que está comprando imóvel. Como essas medidas, você tem várias, dezenas. Isso não significa, eu vou insistir, que o crédito seja o elemento dinâmico para retomar a economia, mas ele pode ajudar. Última ideia, para terminar, que é a questão que junta o público e o privado, que é o uso das reservas internacionais. Esse é um tema que eu acho que é sensível. Eu estou convencido da importância dele. E ele é mais ou menos o seguinte. Primeiro, a questão é a seguinte, deve usar ou não deve usar? Deve. Sabe por quê? Porque as reservas internacionais são um pedágio, uma espécie de seguro que país de moeda fraca, inconversível, paga para se inserir na globalização. As reservas internacionais estão lá para garantir que os fundos internacionais, que os grandes investidores internacionais venham aqui e possam sair a hora que quiser. Este é o papel da reserva internacional. não serve para importação, não serve para nada. Aliás, porque 380 bilhões de dólares não tem nada a ver com exportação, com importação, essas coisas. Então, é para isso que serve. Então, a minha resposta é assim, o que é que faz esse dinheiro? Esse dinheiro financia o tesouro americano. Então, se eu puder usar parte desse dinheiro para financiar o desenvolvimento nacional, não é que eu possa, eu devo usar. a segunda questão é a seguinte, quanto eu devo usar? Há uma discussão aqui de métrica e há argumentos de pessoas. Se eu for mexer nesse negócio, eu vou criar um distúrbio internacional, as pessoas vão fazer um ataque especulativo no Brasil. Eu tenho métricas do próprio Fundo Monetário Internacional, que é a mais rigorosa, que me diz o seguinte, entre 25 e 30 bilhões de dólares da reserva brasileira são excessivas, além do que seria qualquer margem de segurança para a utilização da reserva. Muito bem, está aí, está colocado, vamos discutir, 25. Como eu uso? Não vou usar para pagar dívida, porque não representa nada, não preciso pagar dívida, nem vou usar para fazer gasto corrente, porque isso aí é jogar dinheiro fora. Eu vou usar isso através de um fundo de infraestrutura para transformar cada dólar em três dólares de investimento na economia, trabalhando junto com o BNDES, com inversores privados e com esses recursos. Há um desenho, depois no debate, eu já estou aqui no limite da hora, eu posso tentar, se tiver interesse, desenhar exatamente os mecanismos desse fundo, quais são os impactos monetários, o que é que significa do ponto de vista de dívida, de déficit, mas isso é uma discussão bem mais técnica, mas eu acho que a gente devia, como programa, imaginar, fazendo a ressalva que você tenha, eventualmente, usos alternativos, que podem ser discutidos. Muito bem, era isso que eu queria fazer aí na minha primeira colocação. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Ricardo Carneiro, lembrar que quem não acompanhou de manhã, o professor Fernando Sartre também ressaltou a possibilidade do uso das reservas como alternativa, então, já temos aqui, pelo menos, duas cabeças indo pelo mesmo caminho. Antes de passar aqui para a professora Laura Carvalho, eu só queria lembrar que esse debate também, esta mesa pretende também discutir um pouco a situação brasileira no cenário internacional, quer dizer, como vai ser possível pensar num plano de desenvolvimento diante desse cenário que é muito diverso do cenário de uma década atrás. Menos crescimento, alternativas pequenas, um cenário muito tumultuado, muito nebuloso. Então, se a senhora poderia também falar um pouco sobre isso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, agradecer também o convite para estar aqui, acho que é importante que a gente esteja olhando um pouco para frente, para as propostas, mas eu concordo aqui com a pergunta colocada que, enfim, para fazer isso é inevitável também que a gente volte em alguns erros e acertos do passado para formular para ajudar a formular um programa. Eu acho que já está claro, pelo menos, ou pelo menos para a maioria de nós aqui, o que não deve ser feito. E aí, o que eu quero dizer com isso, acho que a gente está vindo de dois anos de tentativas sucessivas de resolver um problema fiscal por meio de uma estratégia que tem aprofundado a crise econômica e esse mesmo problema fiscal, também, enfim, sucateado o nosso estado de bem-estar social e serviços públicos, para colher, basicamente, impopularidade e, ao mesmo tempo, nenhuma solução ou não aparecem os sinais dessa tal confiança e dessa retomada do investimento privado que era vendida durante todo esse processo. Então, já está claro que isso não é. Então, vamos começar a descartar algumas coisas aqui, seja do ponto de vista da retomada de curto prazo, mas também do modelo de crescimento e eu quero falar um pouco sobre isso no final. também me parece que já está claro, e aí eu não tenho tanta certeza, sim, mas que essa estratégia de tentar incentivar os setores da indústria ou de outros setores da economia brasileira por meio da redução de impostos feita de forma um pouco sem contrapartida e demasiado generosa, como foi feito durante o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, também ela mesma agora considera que não é uma boa estratégia, a gente não tem como garantir que esse tipo de incentivo se torne investimento, ainda mais no meio de uma crise, no meio de uma recessão, quando as firmas e as empresas não têm nenhum incentivo para comprar máquinas e expandir a capacidade produtiva, elas acabam transformando esse tipo de incentivo em uma margem de lucro maior e isso também não funcionou, pelo menos não parece estar funcionando, e não é só Brasil, eu acho que esse é um debate inclusive que está acontecendo no mundo inteiro, foi um dos pontos de atrito na campanha eleitoral francesa nesse momento, foi um dos pontos de atrito no debate eleitoral norte-americano há pouco tempo atrás, então essa ideia de que ao dar incentivos para quem está em cima, você acaba beneficiando a sociedade inteira, que é um pouco o fundamento do chamado trickle-down economics, que é essa ideia de cima para baixo, você incentiva lá o grande empresário, etc., e que isso vai gotejando para todo quem está embaixo, porque se gera empregos e tal, isso vem sendo criticado, aliás, há muito tempo era o programa conhecidamente do partido republicano nos Estados Unidos, nunca foi pensado como progressista e como desenvolvimentista, ou o que quer que você queira chamar, em nenhum país do mundo, eu acho que a gente talvez já esteja chegando no concesso de que isso também não é bom, ou pelo menos esse tipo de política industrial, que no fundo não foi uma política industrial, não foi uma política ativa, planejada e pensada, ela começou como uma, foi desenhada assim, e foi estendida para os setores que conseguiram de alguma maneira, seja porque financiam campanhas, seja porque tem outro tipo de poder dentro das várias esferas do Congresso, etc., e do governo do Executivo, conquistar esses incentivos sem muita contrapartida. Então, até alivio a presidenta de Mossef, que faz autocrítica, mas tampouco acho que a culpa é toda dela, no sentido de que parece que mais e mais setores foram ganhando esses incentivos sem estarem no plano inicial. Tirando, então, essas duas possibilidades, e voltando um pouco para trás, o que a gente sabe que deu certo? E o que a gente, por outro lado, não fez? o que deu certo, eu diria, e aí, respondendo um pouco a pergunta aqui do Sérgio, é claro que houve um momento de cenário internacional positivo nos anos 2000, e houve um momento de cenário internacional mais desfavorável a partir de 2012. Isso é um fato, e eu acho que isso entra em jogo em diferentes formas na hora da gente fazer essas propostas. no entanto, eu tampouco acho que aquele crescimento que a gente teve nos anos 2000 foram todos fruto da sorte, e nem que essa crise ou o que aconteceu foram todos azar. Houve políticas. E eu quero voltar nas boas. Eu acho que no período entre 2005 e 2010, a gente teve basicamente três pilares do crescimento econômico ou do nosso modelo macroeconômico, de crescimento, e aí pensando, é claro que ajudados pelos cenários de fora. Então, a pergunta é se esses pilares poderiam existir num cenário diferente. Mas quais pilares eram esses? Primeiro, o investimento em infraestrutura, assim que começou o PAC, com o PAC-1, o PAC-2, os investimentos públicos, não só a infraestrutura, mas os investimentos públicos eram um desses pilares. foi um pilar que, em alguma medida, foi abandonado a partir de 2011, não só no ajuste fiscal que aconteceu em 2011, da qual poucas pessoas lembram, mas também porque se optou, não sei se se optou, por outro tipo de regime, então, não só havia concessões, como também via essas desonerações, incentivos, para que o setor privado tomasse a iniciativa de tais investimentos. O outro pilar foi o acesso ao crédito que acompanhou essa trajetória de crescimento e ajudou a massificar o próprio estímulo ao consumo que estava sendo dado também de outra fórmula e ajudou-nos a sair da crise internacional de 2008, mas que eu considero que ele é um pilar que só funciona quando as outras coisas estão acontecendo e estão dando certo também, ou seja, quando há emprego, quando há renda, e aí não há o menor problema em que o crédito caminhe junto, no entanto, me parece que esse não é um pilar que pode ser pensado como um pilar de retomada. Acho que o Ricardo já apontou um pouco nessa direção, talvez já existam alguns lugares em que haja uma demanda reprimida por crédito, mas, enfim, o que me parece hoje é que está sobrando um pouco dinheiro até no BNDES e não há muita demanda por esse tipo de crédito para financiamento de longo prazo. O terceiro pilar, que é esse sim, eu acho que tem tudo a ver com o tipo de país que a gente tem, além do pilar dos investimentos em infraestrutura, é o pilar da distribuição de renda enquanto motor do mercado interno, ou seja, esse, eu acho que o presidente Lula costuma repetir, e de fato parece ter sido um motor muito importante do tipo de crescimento que a gente teve entre 2005 e 2010, que não foi apenas de redução da pobreza via transferências de renda e com isso inclusão no mercado de consumo, não foi só isso, acho que esse movimento ou esse processo de distribuição de renda, ele um pouco se autorreforçou da seguinte forma, então, quando você faz políticas incluindo aumento do salário mínimo, valorização do salário mínimo, transferências de renda, etc., que incluem uma parte da população no mercado de consumo, e essa população também consome determinados tipos de serviços passa a poder sair para ir ao restaurante, passa a poder incluir na sua cesta de consumo coisas que não são consideradas essenciais, mas que agora passam a poder ser consumidas, esse tipo de setor, então, daí, por exemplo, um dos que mais cresceu nesse período, serviços pessoais e de beleza, então, salão de beleza, alimentação fora de casa, uma série de setores que passam a crescer com essa demanda, e são setores que também empregam muito, cujo principal, basicamente, baseados em trabalho, em mão de obra, e uma mão de obra que também é relativamente menos qualificada ou educada com salários menores do que o salário médio da economia. Isso, por sua vez, reforça o quê? O fato de que esses trabalhadores que estavam nesses setores, que estavam empregando mais, estavam ganhando salários mais altos e aproximando seus salários do salário médio e dos salários dos trabalhadores do topo da distribuição de renda. Essa redução da diferença entre o salário da base, o salário médio, que, aliás, levantou tantos questionamentos, o fato dos trabalhadores domésticos estarem vendo seus salários crescendo em relação ao salário do patrão, do salário médio. Isso, no fundo, faz parte desse mesmo processo que é de uma redução da dispersão salarial, ou seja, da diferença entre o salário de quem está embaixo e o salário de quem está no meio. Isso autorreforça o mesmo processo de crescimento, porque aí você tem cada vez, então, mais gente querendo consumir essas coisas e esses setores crescendo mais ainda, etc., que foi, basicamente, a natureza do nosso processo. Não foi tanto um processo de que se aumentou a parcela dos salários na renda, que aumentou pouco. Foi um processo que aumentou os salários que estavam embaixo no mercado de trabalho em relação aos salários de quem está ali no meio. Tampouco foi um processo de distribuição de renda que reduziu a parcela da renda de quem está no topo. Então, não foi um processo, por exemplo, que reduziu a parcela da renda do 1% mais rico da população. Nem o 5% mais rico da população. Então, isso é algo que, inclusive, a gente tem que falar agora pensando em como sustentar um modelo desse tipo. Isso é essencial. Tratar dessa parte da distribuição de renda como motor. Então, esses três pilares funcionaram e foram ajudados por um cenário externo. Por quê? Porque eles também apresentam ou levam a desafios. Limites. Que tipo de limite? Eu acho que não é o caso de um modelo liderado por consumo que está fadado ao fracasso. Não é verdade no sentido de que esse período também foi caracterizado por um investimento privado que subiu em relação ao total do PIB, uma parcela do investimento subiu em total do PIB, que significa que ela cresceu mais, o investimento privado cresceu até mais do que o consumo, se a gente compara o crescimento acumulado em todo esse período em termos reais. Ou seja, quando há consumo, o mercado interno se dinamizou, houve também um ciclo de investimentos muito favorável. Como se espera numa economia que tem algum grau de ociosidade ou de capacidade ociosa. Então, o que são os limites? Os limites são, se de um lado esse processo de distribuição de renda, de crescimento de salários, ele é virtuoso e leva a esse consumo maior, dinamiza setores que, por sua vez, investem. Do outro, ele é um processo que tende a gerar a inflação de serviços em especial. Por quê? Porque os setores de serviços que empregam muito, cujo principal custo é mão de obra, é trabalho, que não sofrem concorrência internacional, portanto, conseguem repassar aumento dos seus custos para preço, respondem fazendo, repassando para preço esse aumento de salários desses trabalhadores menos qualificados que estavam vendo seus salários crescendo. Então, o que aconteceu nesse período inteiro? A inflação de serviços ficou acima da inflação do índice geral de preços, do IPCA, usado para a meta de inflação, persistentemente ao longo desse período inteiro, entre 2005 e até 2015, até essa crise derrubar a inflação de serviços, porque derrubou também esse processo de redistribuição de renda, o próprio crescimento dos salários, etc. Como é que você conseguiu controlar a inflação, então, nesse cenário? Você foi ajudado pela apreciação da taxa de câmbio, ou seja, a entrada de capital, esse cenário externo favorável, a entrada de capital no país, que, por sua vez, leva a uma oferta de dólares maior aqui, gerou uma queda sem nenhuma intervenção, foi apreciando a moeda brasileira, ou seja, trazendo uma baixa do dólar, o que ajuda a controlar outros preços da economia, os custos de importados, os custos de insumos importados, das empresas, etc. Então, se de um lado você tinha essa inflação de serviços acelerando, do outro você tinha uns preços livres, chamados preços livres, etc., de bens industriais e outros sendo segurados aqui com um custo alto que é uma falta de competitividade das nossas empresas em relação àquelas do resto do mundo. Isso já também era um desafio, ou seja, você gerava uma inflação de serviços, você controlava a inflação geral, você precisava do dólar baixo para controlar os outros componentes para que a inflação não saísse totalmente da meta e você, ao mesmo tempo, gerava um déficit comercial em que as empresas brasileiras, o setor de serviços crescia, mas a indústria não estava conseguindo competir lá fora. Você corrigiu isso como? Você tentou corrigir de um jeito que, a meu ver, não deu certo. Então, você tentou mudar de modelo. Tentou mudar de modelo, provocar de algum grau, baixar a taxa de juros de forma rápida, levar uma alta do dólar, que tornasse a nossa indústria mais competitiva, e aí começou a dar todos esses outros incentivos para a indústria, e nada disso funcionou. Aí a gente pode discutir se é porque também a crise global entra em uma segunda fase ruim, então o comércio internacional cai, a Europa entra em uma crise em 2012, mas o fato é que, a meu ver, não deu certo. Essa tentativa de reorientar para fora o nosso modelo de crescimento e abandonar o próprio investimento público, abandonar, aí dou desconto para o Minha Casa Minha Vida, que foi uma outra forma de investimento público que começou nesse momento, mas o PAC, enfim, começa a ter cada vez uma percentual maior no PIB e o mesmo vale para outros investimentos, menor, menor. mas o que a gente podia ter feito e aí eu acho que para começar a concluir o que é esse programa, então, esse programa é um programa que restabelece, que resgata alguns desses pilares, eu acho que o pilar da distribuição de renda como forma de dinamizar o mercado interno, ele é um pilar que tem tudo a ver com um país continental como o nosso, eu acho que faz mais sentido do que imaginar que a gente vá se tornar Bangladesh, e competir em mercados de manufaturados que exigem salários baixíssimos para conseguir ou competir com o Vietnã, quer dizer, entrar, ter uma inserção externa desse tipo, acho que isso não faz muito sentido, inclusive num modelo democrático, como é que você resolve que você vai desvalorizar a taxa de câmbio ao ponto de levar a gente para conseguir competir com esse tipo de país, nesse tipo de indústria. Então faz sentido um processo de mercado interno, no entanto, a gente não pode cair nesses problemas que a gente caiu antes. Faz sentido também o processo de investimento em infraestrutura, e aí como é que você financia, eu acho que é a grande questão, mas, a meu ver, há espaço para um programa temporário ou de curto prazo de elevação da carga tributária, contanto que essa elevação da carga tributária se dê sobre aqueles que hoje não pagam impostos, que têm 65% dos seus rendimentos isentos de tributação, ou seja, os 5% mais ricos da população. Então o imposto sobre dividendos é aquele com o maior potencial arrecadatório e que foi uma isenção conquistada em 1995, não foi sempre assim, o Brasil é uma jabuticaba nesse ponto de vista e que poderia ser uma primeira proposta na agenda sobre dividendos distribuídos ou lucros distribuídos aos acionistas. Para financiar, isso possibilitaria uma retomada dos investimentos públicos como motor, mas que poderia depois ser seguida de uma reforma tributária que reduzisse também impostos sobre o consumo e sobre alguns elos da produção que hoje pagam demais. Então, acho que é um processo que tem que vir primeiro com o aumento da carga, porque estamos precisando, até por razões políticas, resolver esse déficit de forma imediata, carga sobre quem? Sobre aqueles que hoje não pagam, então tem vários tipos de tributação para isso, e depois você reduziria progressivamente a carga tributária em cima dos que muito pagam em relação ao que ganham, ou seja, os consumidores e os pequenos produtores. Além dessa reforma tributária e desse investimento em infraestrutura, a política industrial, ela também nos ajudaria a fazer, a suprir aquele limite ou aquele desafio de tornar a indústria, enfim, o déficit comercial que viria junto de uma estratégia de crescimento desse tipo, inclusiva, como a que a gente teve em 2005 e 2010. Então, se a gente não vai contar com esse período favorável em que o preço de petróleo, o preço dos minérios está subindo de forma contínua como subiu naquele período, o que nos alivia esse tipo de restrição, chamada restrição externa, a gente tem que contar com alguma outra coisa. Se não é para a gente se tornar Bangladesh, então o que é? E aí eu acho que a política industrial é sim um elemento essencial, mas aí uma política industrial que escolha, mas que escolha aquilo que a gente quer ter na nossa estrutura industrial e não que responda às pressões de setores que de repente já estão moribundos e que talvez não façam parte desse plano de longo prazo. Ou seja, uma política industrial que é ativa e não passiva. Isso eu acho que faz parte também desses pilares. Então, resumindo, investimento em infraestrutura, uma reforma tributária, uma política industrial e, claro, os serviços públicos, o Estado de Bem-Estar Social, e aí eu concordo inteiramente com o Ricardo e acrescento que esses serviços públicos, inclusive, se a gente vai e leva isso para uma reforma urbana, transporte público, etc., ajudam aquela inflação de serviços a não acelerar. Por quê? Porque você está dando serviços públicos e está dando bens públicos que, ao invés de estar, ou seja, que limitam a próprio desejo e as aspirações dos trabalhadores por crescimento dos salários nominais, monetários. Porque você está ganhando salário sem precisar aumentar o valor nominal do seu salário. Você está ganhando o poder de compra. Então, é algo que complementa, inclusive, que ajuda no processo de controle de uma inflação em um período como esse. Bens públicos ajudam, não atrapalham. Com isso, eu concluo. Eu acho que esses quatro eixos são os eixos que a gente devia trabalhar com bastante atenção para um programa que tem um apelo popular. Obrigado. Agradeço à professora Laura Carvalho. eu queria só lembrar à plateia que quem quiser fazer pergunta, encaminhar os crachás para o pessoal da organização para depois, aqui no final, poderem ser chamados aqui para fazer as perguntas. Eu passo, então, a palavra para o professor Carlos Basso do Instituto de Economia da UFRJ. Boa tarde. Ah, está ali. Eu gostaria de agradecer também o convite por estar aqui. Na verdade, olhando aqui a escala do Ricardo Carneiro, eu acho que eu estou mais para o lado da conversa do... E eu sou um péssimo boêmio, não sei porque a Esther me botou nesse papel aqui, a professora Esther Dweck, minha amiga, mas eu acho que eu posso justificar minha presença, porque o Ricardo fez uma, digamos, uma coisa bastante objetiva, de medidas, a Esther... Desculpe, a Laura fez um raconte um pouco do passado, dos erros e acertos, tentando mapear o que esses erros e acertos podem sinalizar para o futuro. futuro. E a minha intervenção aqui é um pouco mais para trás, realmente. Eu acho que, acima de algumas políticas específicas, ou de olhar para cinco anos atrás, ou dez anos atrás, quando a gente for olhar para o horizonte futuro, até para fazer um plano, a gente tem que se livrar, eu acho, de alguns que eu chamo de dogmas, que, se não ficarem claramente compreendidos como parte de uma agenda que não é a agenda progressista, que não é uma agenda de esquerda, eles vão voltar como fantasmas, está certo? A assombrar o pensamento progressista. Então, eu acho que essas que são bastante abstratas, não são questões específicas, elas têm que ser atacadas de frente, elas têm que ser consensualmente compreendidas pela esquerda como coisas que devem ser evitadas porque elas não estão dentro do pensamento progressista, elas fazem parte da ortodoxia econômica e da ortodoxia neoliberal-política. O título que eu fiz para a minha apresentação eu não gosto porque ele é muito grande mas eu não consegui pensar em nada mais curto, o título não é bom disso, mas eu acho que a gente tem que criticar esses dogmas, está certo? Para tentar pensar uma macroeconomia de desenvolvimento. Se a gente não se livrar disso, esse troço vai voltar e vai atacar como fantasma, como já ocorreu no passado, está certo? É o que a Laura falou, 2015 não foi um acidente, 2015 foi a volta de um fantasma fiscal que era para estar já exorcizado mas não estava, infelizmente. Então vamos falar alguma coisa. A primeira coisa que não é só 1%, e isso eu acho que é uma incompreensão que a gente tem, é uma homenagem lá aos 20 centavos, está certo? É uma incompreensão que a gente tem em relação ao neoliberalismo. A gente vê muito o neoliberalismo como um problema da concentração de renda que causa desigualdade, mas não, o neoliberalismo é péssimo para o crescimento, péssimo. Depois vou botar uns dados aí. Por que ele é muito ruim para o crescimento econômico? Ele é muito ruim para o crescimento econômico porque ele acaba através de limites de déficit e limites de dívida e o caso mais clássico é da Europa, que na Europa eles fizeram vários compromissos e mais tristes de dívida e de déficit e está o que vocês veem agora. Depois a gente vai botar os dados de crescimento da Europa, está certo? Você ao colocar esses limites de déficit e dívida, você acaba se livrando, você acaba impedindo que um componente fundamental, não só anticíclico, essa é uma coisa que tem que ficar clara, o gasto público não é só um fator anticíclico, o gasto público, o gasto autônomo, ele é fundamental para o crescimento no longo prazo. Se você acha que não é isso, na verdade você acha que a economia se ajusta, que é exatamente o modelo marginalista que está na base do fundamento do neoliberalismo. Então o gasto público é um componente fundamental, autônomo, para dar o crescimento de longo prazo. E se você se prender, ou se algum partido, alguma instituição se prender a colocar limite para déficit e limite para dívida, vai estar criando uma impossibilidade de maior crescimento de longo prazo. É por isso que eu vou mostrar os dados, por isso que o crescimento no período neoliberal é medíocre comparado com o período onde o gasto público era elemento central no crescimento econômico, que é a chamada Golden Age. Então já vem o dado. Esse é o primeiro dado. Segundo, é que como a Laura falou aqui, a concentração de renda que é uma consequência do modelo neoliberal, ela tem dois efeitos ruins. O primeiro que a gente chama economia no nosso jargão de multiplicador. O que é isso? O multiplicador é quanto o impulso original de gasto é multiplicado para aumentar o produto. Então quanto pior a distribuição de renda, esse impulso original menos é multiplicado, menos é ampliado, porque fica na mão de poucas pessoas que tem o que a gente chama, desculpe o jargão, uma propensão a consumir muito baixa. Está certo? Agora tem um segundo elemento que a Laura também que tratou, que é o seguinte, quando você não sobe a renda e não sobe o emprego, a possibilidade de você aumentar o endividamento privado diminui, porque a dívida sobre a folha salarial começa a ficar muito grande. Exemplo, os Estados Unidos. Como os Estados Unidos prendeu a renda durante muito tempo, pós, no período neoliberal, a solução deles foi o quê? Foi aumentar o endividamento das famílias. Só que se aumentava o endividamento das famílias numa proporção ao crescimento da renda e deu o que deu à crise subprime. Em algum momento, essa superalavancagem do setor privado acaba fazendo água por quê? Porque a renda e o emprego, na verdade, os Estados Unidos a renda não sobe na mesma proporção. Então, você se livra de dois componentes ou você impede que cresçam dois componentes fundamentais para o crescimento a longo prazo. O gasto público e o endividamento das famílias. Então, é óbvio que este comportamento péssimo do período neoliberal não é de graça. Está aí, olha só, a Europa Ocidental crescia no período da Golden Age 3,5 e vai para 1,5, menos da metade. A Europa Oriental 3,5, que ela era socialista, deixa para lá, e passa para 1,5. Essa extensão do Ocidente, essas são dados do Angus Maddison, que é um grande historiador econômico. A extensão é Canadá, Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia. É menos pior, mas ainda assim, a nossa desgraça é a América Latina. Período desenvolvimentista, responsável, era isso, era 2,2, período moderninho foi para 0,8. É claro que tem a crise da dívida, mas a crise da dívida vai só até o começo dos anos 90, está certo? Dali para frente não tinha mais crise da dívida. Então, são 20, aí no caso, são 20 anos e pior ainda, agora piorou, já são 27 anos com baixo crescimento, mesmo com toda as, aspas, suposta responsabilidade fiscal e sem proteção. Olha o inverso obviamente que a Ásia, mas a China não é exatamente um exemplo do neoliberalismo internacional, está certo? Então, o exemplo da China que está puxando o crescimento da Ásia não vai contra a informação que eu dou e finalmente a África mal e o mundo mal. Ou seja, basicamente, o neoliberalismo é mal para o crescimento por os dois motivos que eu dei atrás para vocês. Também tem outros, tem o problema da inflação, mas basicamente isso. Então, esses são dados mais recentes que só piorou, está certo? Esse é o crescimento, agora não é mais PIB per capita, perdão, a informação passada era PIB per capita, agora é PIB. Depois de 2010, a coisa só piora, a taxa de crescimento vai decaindo fortemente em todos os países, o nosso caso, na América Latina e Caribe, é bizarro, a gente começa a ter taxa negativa de crescimento em 2015, 2016, mas isso é um fenômeno geral, está certo? ou seja, aquele dado que eu ponho até 2010, porque a base do Angus Madsen vai até 2010, puxando esse dado que é do Old Economic Outlook, que é do FMI, é pior ainda. Ou seja, eu quero dizer que esse tipo de modelo que tem esses fundamentos, que tem limitação fiscal do déficit, da dívida e concentração de renda, não só ele é injusto, não é socialmente indesejável, ele dá baixo crescimento. E baixo crescimento no Brasil, meus amigos, não é exatamente uma coisa muito boa para se ter, porque nós somos um país extremamente desigual, com muita pobreza, desemprego formal baixo, isso todo mundo sabe, não vou ficar ensinando para o nosso alvigário. O nosso neoliberalismo verde e amarelo é fraco também, eu sempre brinco assim, você pega um marciano e pergunta assim, qual é a diferença desses dois períodos? Ele fala, o segundo é pior que o primeiro, mas o primeiro, está certo? Esse primeiro período que eu estou botando aí é um período de crise externa gravíssima, é a pior crise financeira do Brasil, é pior que 30, 79 é uma crise pior que 30, eu botei 82, foi quando tem a moratória do México. Mesmo com a pior crise da história do Brasil, com a hiperinflação, ainda assim a gente conseguiu ter um crescimento do PIB maior do que o crescimento do período neoliberal, é muito ruim, tem mais indicador de coisa ruim. Esse aqui é o desemprego, agora tem esse saudosismo, saudosismo é uma coisa que você fantasia o passado. É claro que no Brasil essa fantasia do passado não é uma coisa gratuita, ela está sendo fantasiada pela mídia, etc, etc. Mas isso é a taxa de desemprego, a taxa de desemprego no período neoliberal, depois do plano real, ela vai para uma faixa de 9 a 10%, e fica paradinha lá. Isso é dado a PNAD. Depois é que ela despenca e obviamente estragou tudo de novo. Mas essa queda dela é justamente nesse período, a partir de 2004. Ou seja, eu podia botar vários indicadores de renda, é muito ruim, é muito ruim, está certo? O desempenho das economias sobre a lógica de funcionamento neoliberal é muito ruim, porque ela tem esses fatores que eu tentei mostrar para vocês, muito rapidamente, obviamente, certo? Ela limita o gasto público, ela limita o endividamento público, ela contrai a renda, e ao contrair a renda, ela cria uma crise seríssima de gasto e crescimento de longo prazo. Bom, então aí, é meio mal feito esse slide, é que eu também não consegui solução para isso. É uma pergunta que tem duas partes, na verdade, são duas perguntas, mas eu acho que essa é a questão, está certo? A primeira pergunta é, qual é o objetivo dessa discussão e da gente jogar para frente e de olhar o futuro, está certo? É romper com esses elementos principais dessa intervenção ortodoxa, ou explorar os limites dessa política geral, que pode ser mais ou menos, está certo? Exitoso, depende de condições internas e condições externas. Muito rapidamente, todo mundo falou aqui, está certo? Você teve uma facilidade externa maior que puxou a economia de uma política extremamente contracionista em 2003, a gente foi salvo pelo setor externo, mas como a Laura falou, a gente foi salvo pelo setor externo, mas o setor externo não explica o crescimento brasileiro, porque o Brasil não é esporte lead growth, que é um jargão nosso, que o Brasil não é puxado pela exportação. O que puxa o crescimento do Brasil de maneira muito forte é a demanda interna, está certo? Então, esse crescimento que é puxado pela demanda interna teve a ver em boa medida com a questão da, digamos, da maior facilidade do financiamento externo e da diminuição da restrição. Mais uma coisa, como o Ricardo falou, que é fundamental. a expansão do crédito a partir de 2004, ela teve a ver com um patamar baixíssimo que a gente tinha de endividamento das famílias. Você tinha um espaço de crescimento do endividamento enorme, porque era muito baixo, era ridiculamente baixo. Então, a partir do momento que você cria instrumentos de ampliação do endividamento, você cresce espantosamente esse endividamento das famílias e com isso o consumo privado. Está certo? Então, você manteve o quê? Você manteve superávit primário, você manteve meta de inflação e você cresceu substancialmente. Por que você conseguiu fazer isso? Porque algumas condições externas e internas permitiam esse desafogo. Só que o fantasma voltou a assustar em 2011. Quando achou que a inflação estava acelerando, pronto, deu uma freada, jogou a economia para baixo. E o fantasma virou um monstro em 2015, quando achando que a situação fiscal tinha fugido de controle, você faz aquela coisa do Levi que é melhor nem comentar. Está certo? Então, por isso, o meu ponto é fundamental. A gente não pode deixar o fantasma vivo, tem que matar esse troço. Se quiser, tem uma política alternativa, progressista, que eu acho que possa sustentar o crescimento no longo prazo. Agora, rapidamente, infelizmente, o meu tempo não vai dar para falar o que eu queria, mas tudo bem. Eu vou falar desses quatro dogmas. Está certo? O primeiro dogma é o dogma do orçamento equilibrado. Isso não é compatível com uma política progressista. Nem no curto, nem no longo prazo. Por várias razões, depois a gente pode discutir. Está certo? Se você vai se basear ou ter uma política que tem no orçamento equilibrado alguma meta, você vai fazer exatamente o que eu falei naquela primeira projeção. Você vai cair na armadilha de cortar o gasto público, de frear o desenvolvimento e ter voo de galinha na melhor das hipóteses. Está certo? O segundo é sobre a inflação. Há uma ideia que a inflação tem uma causa única que é falso. A segunda, que ela é sempre aceleracionista, que é falso. E a terceira, que ela reduz o salário real, que é falso. Mas isso é meio que subentendido. Na verdade, nesse período todo que a Laura falou do salário aqui dos de baixo, o salário cresceu. Eu posso mostrar um grafo para vocês depois. A inflação acelerou um pouco, mas o salário cresceu muito mais do que a inflação. Por quê? Porque foi uma inflação de salários, não foi uma inflação de câmbio. Na história do Brasil, a inflação tradicional é a inflação de câmbio. Quase sempre tem um choque cambial, o salário sai atrasado e você cai o salário. Foi o que aconteceu agora. Eles deram um choque cambial em 2015, está certo? Você teve uma desvaluação cambial muito forte, teve uma explosão, além de choque cambial, isso não foi fazer um choque de tarifas, tudo bem. Aí você fez dois choques, aí o salário começa a cair, e aí para não dar a inércia inflacionária, você derruba a inflação. É por isso que a taxa de juros é eficiente. Ela derruba a inflação e ela impede que esse choque inicial seja repassado para os preços. Está certo? Então esse é o erro, esse é o segundo erro grave. E essa ideia que a inflação, você tem que combater a inflação que ela sempre vai acelerar, é falsa. Ela parte um pressuposto do modelo, que não vamos discutir aqui, da curva de Filipe aceleracionista, deixa para lá, mas que supõe que ela sempre acelera. É falso historicamente. Existem países, por exemplo, Japão e Suécia, que no período do desenvolvimento deles, por causa dessa questão do setor de serviço, do setor industrial, que a inflação subia e descia, subia e descia. Não é verdade que ela se sumava e sobe, se você não derrubar ela não cai nunca. A terceira, que eu fico feliz aqui, que foi rebatida tanto pela minha amiga Vanessa como pela Laura, é essa maluquice que inventaram que a gente teve um ciclo de consumo e que era inverso ao investimento. Eu quero, botei o dado para reforçar o que a Laura falou. O investimento, ele cresce muito mais que o consumo, mas sabe por quê? Porque é natural do investimento. Isso em economia a gente chama de efeito aceleracionista. Eu brinco com meus alunos que a beleza da aceleração é que quando vai para cima ele acelera. E a tristeza é que quando vai para baixo desacelera. Vê bem, repare aqui que o investimento quando a economia está crescendo, ele cresce acima do consumo. O problema é que a economia começa a cair e aí o investimento cai. Sabe por quê? Porque o empresário não é louco. Quando ele vai vendo que a demanda está caindo, ele segura o investimento para que ele está criando capacidade produtiva se o consumo está despencando. Foi o que aconteceu no Brasil. O consumo começou a despencar, o seu privado parou de investir. Está certo? E finalmente, eu chamo isso de saudade do bolo. Quando o pessoal é mais velho, tinha uma teoria do bolo, do Delfim Neto, dizia que não, tem que primeiro crescer o bolo para depois aumentar o consumo. A gente conseguiu fazer aumentar o consumo, aumentar o investimento, algumas pessoas acharam ruim. Não sei por quê. Para mim, esse surpreendente é de mau gosto e graças a Deus que as minhas queridas amigas já criticaram isso anteriormente. Finalmente, bom, o último é uma bobagem, mas que infelizmente é o mito da direita que o mercado de trabalho tem uma relação inversa entre investimento e salário ou flexibilidade e emprego que está por trás de todas essas medidas que estão aí de flexibilização. Rapidamente agora, não vai dar tempo, mas o meu ponto é o seguinte, o déficit, por que a gente deve abandonar isso? O indicador de déficit é um péssimo indicador de política econômica, péssimo. Por quê? Porque o gasto tem um impacto sobre o produto, todo mundo sabe, gasto público impacta o produto. O produto vai impactar a arrecadação, está certo? Consequentemente, se você diminui o gasto, você vai diminuir o produto direto e indiretamente, porque aquele efeito da aceleração que eu falei ali, o investimento despenca, é o que aconteceu no Brasil, o investimento despencou. Com toda razão, não estou criticando que os capitalistas estão certos, enquanto capitalistas, está certo? Consequentemente, a arrecadação despenca. Então, você pode ter uma situação onde o déficit aumenta, você fala, ah, o déficit aumenta, é expansionista, não, é contracionista, porque aumentou, diminuiu o gasto. Então, eu só queria mostrar aqui rapidinho, essa tabelinha aqui, que eu acho interessante, olha só, esses são as taxas de crescimento do gasto do período 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014. O gasto, a taxa de crescimento do gasto público vem caindo no período, está certo? Mas não muito. E o superávit vem caindo. o que é isso? A ideia é óbvia que você diminui o gasto para manter o superávit, não, o Brasil manteve um superávit primário maior no período onde gastou mais o setor público. Mas por quê? Porque a economia estava crescendo, então a receita estava aumentando. A Vanessa mostrou isso de manhã. E a receita estava crescendo de forma endógena, não era porque tinha aumentado nenhuma alíquota tributária, porque quando a economia cresce, um outro jargão, desculpe, a elasticidade é maior do que um. Ou seja, o crescimento da arrecadação tributária é maior do que o crescimento da economia. Porque como disse a Vanessa, você aumenta o emprego, se formaliza e com isso aumenta, por exemplo, a arrecadação com a previdência. Então, parece uma contradição, mas não é. É porque se você fizer uma política fiscal contra acionista, provavelmente você vai derrubar a economia, vai diminuir a arrecadação tributária e em vez de você aumentar o superávit, porque você está gastando menos, você vai, em vez de você diminuir o superávit, você está gastando menos, você vai aumentar esse déficit justamente porque esse teu efeito sobre o crescimento é extremamente negativo. Então, se você, e aí o que eu falo, o mal entendido é isso, que nessa época eu chamo de mal entendido e o péssimo entendido. O mal entendido é que no período do Lula, vários economistas progressistas falaram, não, a política fiscal ela é contra acionista porque existe um superávit primário. Não é verdade. Você tem que olhar o crescimento do gasto. Estou fazendo uma propaganda institucional de um trabalho meu ali, onde a gente calcula que, desculpa, a gente calcula que num período, desse período que vai de de 2004 até 2012, quase em todos os anos a política fiscal foi expansionista, apesar de existir um superávit primário. Mas por quê? Porque a taxa de crescimento do gasto era grande. Agora, quando você começa o gasto agregado a cair e aparece um, ou diminui o superávit, aparece, aí todo mundo apavora. Aí tem que cortar gasto. Aí o que você faz é que mata mais ainda a economia. Então, se você não se livrar desse fantasma do ajuste fiscal ou do equilíbrio fiscal, você está ferrado, porque você vai destruir a economia quando ela está no momento que você mais precisa expandir o gasto, que é chamada de políticas contracíclicas. E o péssimo entendido é que estão falando agora, ué, o que vocês estão reclamando? Em 2015, o superávit, o déficit primário aumentou. Então, não foi, vocês estão falando que foi contra acionista, foi expansionista? Se você prender essa ideia, você vai cair na armadilha mais tosca, dos mais toscos dos ortodoxos. Está certo? Você vai dizer que só porque você teve um déficit maior, você foi mais expansionista. Que é mentira, simplesmente o governo gastou menos, você vai ser feito multiplicador que eu estou falando para vocês. E aí, só para terminar, acho que terminou mesmo? Um minuto? Ah, tá. Como ela falou, esses dois nomes aí são dois economistas que eu gosto muito, a Balerna e outro, a Velmo. A Balerna era um economista que dizia que tudo bem, pode gastar, pode aumentar a dívida, não tem problema nenhum, porque afinal de contas a economia vai se ajustar e isso vai levar ao maior crescimento. Que eu acho plausível, mas tudo bem, como eu disse a Laura, pode ser que politicamente isso seja pouco sustentável. Então, vamos de a Velmo. O a Velmo foi um cara que inventou tal do teorema do multiplicador equilibrado, que disse o seguinte, olha, se você gastar mais, você vai gerar mais renda. Mas se você tributar um pouquinho mais, gerar esse excesso da renda que foi gastar, que foi criado pelo próprio gasto, você equilibra a economia e cria mais emprego. Que é o chamado teorema de a Velmo. Ou seja, existe uma solução que é aumentar a tributação, aumentar o gasto e com isso aumentar o produto. Agora, existe uma solução melhor ainda, que o a Velmo, ele tratava de uma tributação linear. Você tem uma solução ótima, que é justamente tributar os que não gastam. Por quê? Porque a propensão a gastar dos rentistas é muito mais baixa que a propensão a gastar de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Pensa o que um cara ganha. 50 mil, sei lá, 100 mil reais por mês e um que ganha dois salários mínimos. Qual que vai poupar no final do mês? Preciso fazer outro comentário, certo? Ou seja, se você fizer uma política de tributação progressiva, está certo? E usar isso para aumentar o gasto público, você vai estar fazendo uma política expansionista. O que não dá, o que não dá mesmo, é achar que você vai fazer de alguma forma mágica algum ajuste fiscal e isso vai expandir a economia. Eu me lembro quando teve 2015, estou acabando já o último minuto, as pessoas falam, não, não, dá para cortar em um lado e aumentar em outro, não, não dá. A única coisa que dá é você diminuir isso que a Laura falou. Você diminui subsídio para os caras que já não gastam, que são as empresas, e gasta, tudo bem. A única forma de um ajuste fiscal dar certo é você tirar dinheiro de quem não gasta, tem a propensão a gastar menor e passar para o governo que gasta igual a um, porque ele vai gastar tudo. Ou, sabe, a Bolsa Família que também é igual a um, está certo? Propensão a gastar, o cara vai gastar tudo o que receber. Então, eu espero ter levantado algumas coisas, a gente vai no debate falar sobre isso, mas eu acho que se a gente quiser fazer uma agenda, desenvolvimento, desenvolvimento, uma macroeconomia, e desenvolvimento, a gente tem que, de fato, encarar de frente esses dogmas, esses fantagmas e pensar em políticas que não levem isso em consideração, ponto. Agradeço, professor Carlos Bastos e acho que eu vou passar imediatamente para o senador Lindbergh Farias. Olha, eu queria primeiro cumprimentar a senadora Gleisi, o deputado Zaratini, Márcio Postman da Fundação Perseu, Rui Falcão, pela iniciativa. Queria saudar também os governadores, o Elton Dias, o governador Tion Viana, o governador Jacques Wagner. Primeiro porque eu acho que a gente tem que apontar saídas muito concretas para essa crise. Acho que o presidente Lula tem que voltar a fazer o que ele sabe fazer mais, viajar o país, vendendo esperança. em uma crise parecida com essa, mas menor, na crise 2009, menor efeito aqui no país, nós tivemos um rumo muito claro. Fizemos política fiscal anticíclica, aumentamos gasto social em 10%, era o que o presidente Lula dizia, colocar dinheiro na mão do pobre, esse dinheiro dinamiza a economia. Fizemos uma política de investimentos da Petrobras, política de conteúdo local, federal, pegamos os bancos públicos, naquele momento o BNDES teve um papel central, mas Banco do Brasil também, Caixa Econômica Federal, porque os bancos privados se retraíram. Porque sinceramente hoje no Brasil, quando a gente vê uma depressão econômica de 8%, só se fala em austeridade, austeridade, austeridade. As empresas hoje, Pelegrino, devem 80% do PIB. O consumo das famílias, que representa 64% do PIB, mais de 60% do PIB, está lá embaixo. Está aumentando desemprego, tem um alto endividamento, os estados estão quebrados, então eu acho fundamental a realização de um seminário como esse, que discuta medidas concretas. Agora, eu quero entrar em polêmicas, até sobre a nossa experiência. O objetivo de falar em acertos e erros, não é ficar olhando para o passado, não, é porque eu acredito que o Lula vá ser eleito presidente da República e a gente tem que ter um programa, uma política macroeconômica muito bem definida. Então, aqui eu quero analisar várias questões. Dilma 2, 2015, a primeira experiência de Dilma de 11 a 14 e o governo do Lula. Eu quero começar entrando num tema que eu sei que é polêmico, porque eu li um texto do Ricardo Carneiro, que é um texto muito bem fundamentado, agora que é navegando a contravento, que é a reflexão sobre a experiência desenvolvimentista do governo da presidenta Dilma. Eu acho que aqui nós começamos a cometer o primeiro erro, porque 2011 faz uma interrupção da lógica de 2010. Primeiro, nesse debate que o professor Carlos Panksfield, Carlos? Panksfield? Carlos Bastos. que Carlos Bastos falou. Olha, houve um debate naquela época que o crescimento nosso era muito puxado pelo consumo e que nós tínhamos que virar para um crescimento em cima do investimento. Isso, como falaram aqui nos anos do governo do presidente Lula, o consumo cresceu 43%, mas o investimento cresceu 80%. Em 2010, o consumo cresceu 7%. o investimento cresceu 21%. Mas teve outra coisa, o Hélio, o MESSAB dizia que nós crescemos muito em 2010, porque em 2010 nós crescemos 7,6% do PIB. Então, é hora de dar uma segurada. O professor Carlos Bastos fez um artigo, eu queria questioná-lo, que ele mostra que tem um efeito, um problema aí de efeito estatístico. Na verdade, teve a crise em 2009, mas a partir do segundo trimestre de 2009, a economia começa a se recuperar com um crescimento de mais de 2% para o trimestre. E 2010 cai em relação a 2009. Ou seja, se você juntasse 2009 e 2010, nós íamos ter um crescimento de 4,7%. Então, eu acho que houve naquele momento um certo susto com o tamanho do crescimento que foi de 7,6%. E aí, onde eu acho que houve o equívoco do governo, que houve uma mudança de política. primeiro, no ano de 2011, um aperto fiscal e monetário violentíssimo. Ajuste violentíssimo. Nós subimos os juros de 8, ponto e tanto por cento para 12,5%. E no final de 2010, fizemos os ajustes macroprudenciais, que deu um aperto no crédito violentíssimo, que estava dando certo. Crédito. E fizemos o quê? Um ajuste fiscal em 2011 de 3,1% do PIB. Jogamos a demanda lá para baixo. Por quê? O raciocínio era qual? Vamos fazer esse ajuste fiscal porque agora o modelo de crescimento é diferente. Vai ser pelo lado da oferta das empresas privadas porque nós vamos fazer o ajuste fiscal, aí vamos baixar a taxa de juros e vamos desonerar e os empresários vão investir. Essa aposta foi uma aposta errada. A desoneração está claro que na desoneração os empresários não investiram. Porque todo mundo sabe também que quando tem uma certa retração da economia, o movimento dos empresários é de colocar dinheiro no bolso. Então a gente sai de uma política que tinha como centro investimento público direto na veia, que foi o que nós fizemos no período do governo do presidente Lula, e vamos para outra política para achar que a saída era pelo lado da oferta dos estímulos às empresas pela redução dos juros e pelas desonerações. O professor Ricardo Carneiro vai me contestar porque eu li o artigo ele toca em questões importantes para o debate. Ele acha no texto que essa é uma visão simplista, até polemiza com outro texto lá do professor Franklin Serrano que é um professor lá da UFRJ porque diz o professor Ricardo Carneiro que tem questões estruturais, questão externa, eu sinceramente e nós vamos desenvolver isso mais no debate, mas o setor externo influencia hoje algo em torno de 11% do nosso PIB. Eu acho que não dá para atribuir só ao setor externo. E ele coloca uma questão sobre o ciclo que seria um certo esgotamento desse modelo que tinha crédito, fala de um certo endividamento que existia já na população. Tem um economista também do Rio de Janeiro o professor João Sicsu que defende até que aquele modelo não estava de forma alguma encerrado até porque nós tínhamos 70 milhões de brasileiros na classe D e E. Então a gente poderia ter continuado com aquele modelo que estava dando certo até 2010. Então, esse aqui é um primeiro ponto porque eu acho um ponto importantíssimo para a reflexão porque num próximo governo nosso que a gente tiver é investimento público direto na veia plano de obras aumento de gasto social mais investimento em educação e saúde porque educação e saúde era muito bom que os senhores depois falassem sobre isso os efeitos multiplicadores cada real colocado em saúde e educação tem um efeito multiplicador muito grande na economia. Então eu queria primeiro falar sobre isso mas queria destacar uma questão que houve nesse período do governo da presidenta Dilma que eu acho e que eu quero defender a questão de diminuir a taxa de juros não teve um impacto grande na economia como bem falei aqui porque os empresários não foi baixando taxa de juros desonerando que eles investiram mas tem um papel fundamental na questão fiscal então baixar a taxa de juros ali foi muito importante nós saímos de um gasto de um gasto de 8% do PIB em juros para 4 pontos alguma coisa e eu acho sinceramente que aquele movimento dela foi um movimento correto acho que teve ali Laura eu queria a opinião de vocês algumas ilusões porque tem declarações dadas naquele período que pareceu ali em 2013 houve uma certa surpresa quando se viu que os empresários ligados à produção do Brasil não aplaudiram a derrubada da taxa de juros eu acho que teve uma certa ingenuidade por parte do governo como se achasse que poderiam dividir ali uma burguesia nacional um capital produtivo com o setor da burguesia ligado às finanças ora isso o grau de financeirização das empresas brasileiras é gigantesco doutor Roberto Marinho está lá com a sua rede globo mas pode abrir as contas que ele está investindo em títulos da dívida pública então ali há uma grande aliança nacional pelo rentismo que junta amplos setores da burguesia brasileira então eu acho que ali teve uma ilusão agora o recuo não foi um recuo técnico foi um recuo político de uma pressão violentíssima do mercado então eu trouxe aqui não é o caso inclusive algumas manifestações Tony Volpon que era um diretor de um banco aqui que foi inclusive do Banco Central depois ele falando que era uma política de coação defender a política do Banco Central e coação ao governo da presidenta Dilma tem toda uma tese aqui mostrando a pressão política daquele momento então eu defendo aquilo que foi feito em relação a taxa de juros não para estimular a economia como um todo mas principalmente para a questão fiscal qual o problema? é que nós caímos de 8% do PIB para 4,3% só que nós perdemos nisso porque pelas desonerações se a gente tivesse ido em investimento público nós tínhamos bombado e aí quando volta a subir os juros aquele espaço está ocupado pelas desonerações e de fato nós criamos a situação fiscal mais complicada sobre 2015 eu não vou nem falar pessoal sinceramente eu acho que aqui todo mundo falou eu acho que nós devíamos fazer um consenso nesse partido aqui ninguém mais fala de austeridade pelos próximos 20 anos quem vem com essa história aqui a gente porque sinceramente pessoal o que mostra vamos falar aqui na boca nós temos que fazer muitos seminários porque isso mostra uma fragilidade teórica também nossa como é que a gente caiu naquilo? não é preciso ser economista eu não sou economista deve ser economista para você ver que não tinha jeito de dar certo primeiro um tarifácio que ele faz sobe a taxa de juros faz um ajuste fiscal eu com o Gabriel eu ficava desesperado em 2015 porque eu virei o portador de mal notícia porque nós saímos do desemprego de 4.3% para 9.30% o impeachment vem daí é um erro nós entregamos nós na verdade perdemos nós cortamos na nossa base social então esse fenômeno nessa questão de 2015 a gente tem que trabalhar muito porque eu digo mais não foi só o Levi o Nelson Barbosa queria insistir na mesma política em 2016 com a história de reforma da previdência de ajuste fiscal eu falo tudo isso para dizer o seguinte vamos lá eu adoro falar do Lula de 2008 a 2010 e adoro falar do que houve no governo do Lula de 2004 a 2010 com o todo só que no Lula claro que 2008 a 2010 tem um ponto bom que a gente anima porque foi um momento daquela crise econômica que aí foi com tudo foi política fiscal anticíclica foi com tudo até os juros que o Meirelles segurou logo no meio da crise o Meirelles todo mundo já sabendo da crise ainda segurou a taxa de juros até final de 2008 teve uma reunião do Copom que era para baixar todo mundo achava mas depois o juros chegou a 8% e meio mas alguém pode dizer o seguinte olha mas no governo Lula também você que defende muito e tal o governo Lula também teve num determinado momento uma política macroeconômica conservadora com juros altos câmbio apreciado essa história do câmbio inclusive é muito polêmica eu descobri isso inclusive entre os economistas de esquerda porque todo mundo acha ah não o câmbio é necessário nós tivemos de fato um câmbio muito apreciado isso derrubou muito as indústrias do país mas também é verdade que a questão do câmbio é importante em relação aos salários porque você quando desvaloriza muito a moeda há uma queda relativa dos salários e aquela questão dos salários teve um papel muito importante no governo do presidente Lula eu estou falando isso porque sei que câmbio é uma questão muito complexa é um debate que divide muito inclusive aqui no campo dos economistas de esquerda mas vamos lá então você pode dizer o Lula conseguiu conviver com essas duas coisas com a política macroeconômica que manteve os juros claro só que aquelas condições lá atrás na minha avaliação por isso que eu queria chegar nesse ponto não se repetem mais porque não se repetem mais nós tivemos de fato o boom das combotes logo ali em 2003 o Lula tem tanta sorte pessoal que eu vou dizer uma coisa para vocês vocês lembram que antes dele a subir o dólar subiu para danado não foi? com ameaça com medo dele até isso ajudou ele porque ajudou muito nas exportações naquele primeiro ano mas o que deu fôlego ali depois também foi uma situação em que o governo fez uma política de valorização do salário mínimo impacto nisso da previdência social mas tinha uma coisa também do crédito muito lá embaixo teve a história do crédito consignado isso tudo é uma situação que não se repete mais principalmente no crédito agora nesse novo momento eu falo isso porque pessoal e eu quero encerrar dizendo isso deixando esse questionamento sobre o que fazer uma possibilidade de vitória do Lula em relação a macroeconomia porque primeiro vamos para a política nós não estamos em situação de 2003 nós estamos em uma situação de guerra política de radicalização política no país então na minha avaliação se a gente ganha eleição presidencial dessa vez o ministro da fazenda tem que ser nosso alguém com nossa política que possa fazer política fiscal anticíclica não não dá para a gente começar com aquela história quem vai ser quem é o Meireles da vez quem é o Levi da vez nós vamos morrer se nós fizermos isso nós vamos morrer porque numa situação de radicalização política como essa sabe o que é necessário a gente tem que ganhar o povo para o nosso lado para ganhar o povo para o nosso lado primeira coisa é emprego pleno emprego aí tem que ser um economista dos nossos que faça o que tem que ser feito na área fiscal política fiscal anticíclica que faça o que tem que ser feito em relação aos juros nós não vamos ter folga Zaratini nós não vamos ter espaço se a gente não mexer em duas questões na minha avaliação desmontar essa aliança de rentistas no país que consomem 35% do orçamento nós temos que pegar uma parte disso para melhorar a vida do povo para fazer investimentos nós temos eu sei que não é tudo uma vestião na parte fiscal tem uma parte que é pouco discutida que é a questão tributária não quero fazer não pense que eu estou querendo brigar com todo mundo de uma vez aqui com todos os setores da burguesia não mas eu acho que é fundamental a gente ter essas lições aqui em mente então eu acho que olhar para trás analisar essas experiências os nossos erros e acertos porque tem muito erro mas tem muito acerto também é fundamental para que a gente saiba o que fazer porque volto a dizer um governo nosso do presidente Lula nós não podemos errar nós temos o dever histórico de acertar de forma que essa é minha contribuição nesse debate muito obrigado agradeço ao senador a gente vai começar agora com as perguntas dos inscritos todos vão fazer perguntas e depois no final cada um conclui responde e faz as conclusões finais então o primeiro inscrito é o senador José Pimentel eu quero eu quero eu quero dar uma boa tarde aos companheiros e as companheiras e começar saudando a mesa a mesa da parte da manhã esta mesa e registrar de que o Simples Nacional completou 10 anos da sua aprovação entrou em vigor em 2007 como todos nós sabemos ali tivemos o grande instrumento de geração de emprego no Brasil se nós pegarmos os 10 anos do Simples nós geramos 11 milhões e 800 mil empregos a mais do que o que nós tínhamos em 2006 e olha que aqui estamos computando o saldo negativo de 2015 e de 2016 na verdade o Simples Nacional gerou até 2014 15 milhões e 100 mil empregos de verdade emprego de carteira assinada e perdemos quase 2 milhões de empregos em 15, 16 e 4, 17 nesse período o único saldo positivo que nós tivemos foi agora em fevereiro de 2017 de novo quando você abre você teve 68 mil empregos a mais nas empresas do Simples cobriu o saldo negativo das empresas fora do Simples e sobrou mais de 30 mil empregos se você pegar no mesmo período as empresas fora do Simples elas tiveram saldo negativo entre 2007 e 2017 tivemos setores que gerou emprego tivemos setores que gerou desemprego e o saldo foi negativo portanto quem gera emprego durante o governo Lula são as micro e as pequenas empresas nós saímos de 1 milhão 337 mil micros e pequenas empresas formais em 2006 chegamos a 11 milhões e 600 mil agora em 2016 e é que o ano 2016 nós não tivemos saldo positivo na geração de micro e pequenas empresas eu pergunto aos nossos expositores todos os debates que nós estamos fazendo basicamente a gente não lembra deste setor da economia que é voltado para o mercado nacional que é quem constrói o mercado de massas concentramos o debate em empresas que consomem muito capital e deixamos este setor que para mim é decisivo num país que tem hoje 82% da sua população vivendo nas cidades e são nesses setores que precisamos da formalização se pegarmos a última alteração que fizemos no simples nacional estamos legalizando o agronegócio familiar mais de 4 milhões de agronegócios familiares que pagam impostos que a incorporação recebe esses impostos e não repassa eu pergunto a mesa qual é o papel do simples nacional da micro pequena empresa no nosso próximo projeto de governo eu chamo então o deputado Léo de Brito é assim ó então vou repetir pelas perguntas quem quiser se inscrever é só procurar o pessoal aí da organização com o crachá para poder entrar aqui na bem boa tarde a todas as companheiras companheiros queria saudar todos na mesa parabenizar pela importante contribuição três questões fundamentais aqui dialogando a economia com a política primeira delas nós tivemos um círculo virtuoso que foi muito importante sobretudo no governo do presidente Lula em que nós conseguimos congregar um conjunto de resultados que são resultados extraordinários nós tivemos democracia crescimento econômico inclusão social inflação baixa inserção soberana no mundo e o país com respeito que conseguiu naquele período e o que é interessante agora que nós com o governo do Temer nós estamos vendo uma escalada autoritária pesada e sobretudo em cima dos direitos dos trabalhadores de um processo de desregulamentação que passa pelas leis trabalhistas previdenciárias pela própria questão ambiental trabalhando naquela perspectiva de que o capital ele procura exatamente a desregulamentação estão apostando muito nisso como um modelo de desenvolvimento econômico e é interessante dizer que as últimas avaliações econômicas sobretudo quando a gente olha para o modelo chinês é um modelo extremamente autoritário é um modelo autoritário que você tem um crescimento econômico sustentável e tem outros modelos como um modelo inclusive de países árabes que também são modelos autoritários que você tem crescimento sustentável e aí nós temos uma escalada agora autoritária no cenário mundial que nos leva a chegar a uma conclusão prévia de que a democracia não combina com o capitalismo com o crescimento econômico eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação a esse respeito porque de fato hoje nós temos um ataque muito forte aos direitos sociais nós temos um ataque muito forte aos direitos dos trabalhadores isso está inclusive chegando na Europa e nos Estados Unidos agora com o governo Trump então é interessante fazer essa correlação outra situação aqui é a respeito a segunda questão é a respeito dos nossos erros o Lindbergh falou aqui a Laura falou e eu gostaria nós precisamos construir uma narrativa sobre isso sobre esse sobre essa recessão de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016 porque ela está sendo literalmente toda jogada no nosso colo isso é uma coisa importante para a gente dizer porque é o discurso que a direita coloca agora foi colocado aqui sobre o fator Levi que tem a sua parcela de contribuição as desonerações tem a sua parcela de contribuição na construção desse cenário mas também nós temos o cenário internacional nós temos a crise política é claro que o ambiente econômico ele é contaminado pelo ambiente de crise política que nós tivemos com Eduardo Cunha com a pauta bomba na Câmara com o pós 2000 eleição 2014 que o Aécio botou fogo no mundo e a própria oposição Temer todos fizeram do país esse cenário nebuloso que redundou com o impeachment então isso tem consequências eu gostaria que vocês fizessem essa avaliação inclusive a luz da Lava Jato também que tem consequências no cenário econômico então é interessante a gente eu acho que é complicado fazer uma aferição mais técnica e mais digamos assim a miúde mas é interessante avaliar esses esses fatores e por último Ricardo você colocou duas situações importantes que foi a questão do investimento e do estado de bem-estar social mas tinha um terceiro que não deu para aprofundar por conta do tempo que é nesse modelo novo de desenvolvimento que nós estamos construindo para 2018 como é que entra a variável componente ambiental que é muito importante à luz do cenário que nós temos no mundo hoje obrigado eu chamo então o deputado Afonso Florenci eu vou ser rápido três dois pontos o segundo dividido em dois também primeiro considero que é importante a gente ter nitidez de uma de uma definição de estado pós-neoliberal porque nós ficamos tratando dos instrumentos de política econômica política macroeconômica política america econômica mas a gente não reafirma ou afirma um estado desenvolvimentista pós-neoliberal mesmo que numa perspectiva digamos assim estratégica e no que diz respeito à transição acho que é importante vocês poderem se pronunciar sobre isso o segundo aspecto e acho que ele tem relação direta com o primeiro e com os instrumentos a serem manipulados instrumentos de políticas públicas é até onde a crise fiscal e até onde a solução é fiscal porque esse é um dilema que nós do PT precisamos enfrentar é uma das nossas contradições no período recente e o fato de nós estarmos num período pré-eleitoral debatendo o tema como se tivéssemos vencido esse debate considerando que a crise não é apenas fiscal e que a dimensão fiscal é uma delas não quer dizer que nós não vamos voltar da centralidade ao tema fiscal assim que oportunamente voltemos a governar o governo central e aí sobre esse aspecto tem duas outras questões a primeira é que nós não conseguimos quando fizemos as políticas a política de desoneração trabalhar duas dimensões o desenvolvimento regional que é um desafio nacional e a política para o cooperativismo trabalhamos a micro pequena empresa desoneramos setores nem tão estratégicos para a economia nacional menos ainda para o nosso projeto e por exemplo não desoneramos as cooperativas nem dos tributos de exportação nem das contribuições sociais que pesam muito para as cooperativas então nós construímos a política do cooperativismo solidário construímos créditos construímos um conjunto de outros instrumentos e não identificamos o lugar desse segmento econômico ficou parecendo que era sempre política social e nós sabemos pelo peso econômico do cooperativismo brasileiro até recentemente de cinco frigoríficos exportadores para a Rússia três eram da agricultura familiar então não é pequena coisa não é pouco potencial e o último tema é em relação ao fim da guerra fiscal a expectativa é que dentro de duas semanas o governo bote para votar o governo Temer pode bote para votar o PL 54 de 2000 se não me falha a memória 12 do Senado que acaba os incentivos fiscais e a proposta do governo é acabar em 15 anos quando nós estávamos no governo tínhamos uma proposta apresentada ao CONFAES e trabalhava também o projeto no Senado que era o fim da guerra fiscal o fim dos incentivos fiscais sem convalidação no CONFAES viria acompanhado de um fundo nacional um fundo de investimento para compensação e que teria depósito do tesouro e teria depósito da lei de repatriação da lei de repatriação a lei de repatriação o que entrou já foi queimado e agora vem possivelmente uma uma proposta vai para o plenário da Câmara de fim da guerra fiscal sem um instrumento de desenvolvimento regional considero que o espaço o tempo previsto 15 anos é pequeno considero que é possível vincular alguns tributos a um fundo para termos uma política de desenvolvimento regional se não a consequência seria desindustrialização de estados concentração industrial gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso obrigado Obrigado deputado agora eu chamo o deputado José Geraldo Bom dia boa tarde a todos e a todas boa tarde a mesa parabéns a fundação PCO Brambo o PT as bancadas que estão dedicando esse tempo para esse seminário eu gostaria de ouvir um pouco de vocês puxando mais para o lado do desenvolvimento regional que eu acho que nosso governo principalmente do presidente Lula começou a ter essa preocupação e eu penso que às vezes nós temos realmente vários Brasis e na parte da manhã se eu fosse falar até porque o Pinguele estava na mesa não o Gabrieli eu ia fazer essa pergunta porque nós temos um Brasil que o cidadão paga 3 reais e 60 no dia de gasolina e o Brasil que o cidadão paga 4 reais e 60 eu por exemplo pago os dois preços quando eu estou em Brasília eu pago em torno disso e quando eu estou no interior do Pará eu pago quase 60 em alguns lugares chegando a 5 eu estou em um estado que tem lá uma das maiores hidrelétricas do mundo construída está em construção até 2019 mas graças a força do nosso governo que produz energia produzirá ele levará energia para 16, 17 estados que equivale o que a população da França mas eu pago a energia mais cara do mundo aí eu tenho o transporte aéreo mais caro do mundo como é que um povo vai defender um governo em uma região que ele paga a energia mais cara do mundo ele paga o petróleo mais cara do mundo ele paga o transporte aéreo e o outro transporte também porque quase tudo que entra e que sai depende desse dessa modalidade de transporte essa é uma coisa outra coisa é eu vi aqui no livrinho as propostas as do senado a gente entra de leve no crédito e tal mas não se aprofunda muito a questão da reforma agrária da da geração de emprego via o campo se nós temos um dos campos mais produtivos do mundo e nós estamos chegando numa média chegaremos em breve a 90% do povo brasileiro morando nas áreas urbanas será que essas áreas urbanas terão condições de gerar emprego para tudo isso eu falo o agrário porque nós idealizamos um modelo bom muito mais eficiente do que os assentamentos rurais que foi o Minha Casa Minha Vida onde em 2, 3 anos se chegou comprou a terra contratou água energia fez a casa para mil duas mil famílias porém que essas duas mil famílias hoje tem a casa e não tem emprego ela está dentro de um quadrado porque ela não consegue plantar nem um pé de mandioca para comer nem um pé de abóbora de nada porque ela não tem um hectare de terra mas resolveu uma casinha bonitinha com água luz e tal quer dizer o que nós podemos inovar em uma proposta de desenvolvimento que venha gerar emprego de norte a sul mas levando em consideração esse agrário brasileiro que está indo para a mão do agronegócio cada vez mais forte com os nossos grandes financiamentos e nós não temos para terminar uma pergunta que eu faço nós não temos um modelo de desenvolvimento que inclua essa agroindustrialização da economia rural da micro do vamos dizer do desenvolvimento da geração de emprego solidário nós temos um modelo cooperativista que é o OCB que é a de de tantos anos como modelo da reforma agrária dos militares de tantos anos nós criamos alguns programas importantes mas a questão agrária continua sendo do mesmo modelo então eu queria levantar essas coisas e acho que esse desenvolvimento regional em alguns seminários que nós podemos fazer regionalmente a gente precisa aprofundar porque nós precisamos pensar o geral o macro mas para quem vai estar dialogando com a população propondo soluções nós precisamos fazer também o diálogo mais direcionado com a economia com a situação de cada região principalmente nordeste amazônia com esses grandes desafios que nós temos e que é a bola da vez me parece que alguém disse que a a quarta revolução industrial ou a revolução industrial está na amazônia precisa estudar e etc então era isso que eu queria que também se vocês como economista pudessem focar e eu não entendo sinceramente mas deputado por que que nós temos tanto petróleo nós me parece que somos a quinta reserva petrolífera a ser explorada e a gente paga um preço tão grande principalmente algumas regiões pelo petróleo e também pela energia pela gasolina no caso obrigado obrigado eu passo a palavra agora para o deputado Nelson Pelegrino eu queria colocar um aspecto que talvez não fosse nem objeto talvez do painel mas eu aprendi que em economia dois mais dois não é quatro que tem um terceiro que é a expectativa eu me lembro que quando em 2002 a gente trabalhou a coordenação do programa de governo de Lula Ricardo estava lá Maria da Conceição também dava os carões na gente tem uma passagem do programa que eu sempre procuro lembrar quando eu participo das discussões que a gente esqueceu não sei se Ricardo lembra dessa passagem que diz o seguinte é condição sine qua non para implantar um projeto democrático popular no Brasil a radicalização democrática do Estado brasileiro o que é que a gente estava dizendo ali naquele momento é isso que eu queria que vocês se manifestassem sobre isso que sem democratizar o Estado brasileiro esse Estado brasileiro da forma como ele está organizado é um anteparo é um empecilho para avançar no projeto democrático popular no Brasil quando eu falo Estado na sua extensão lato por exemplo Judiciário Ministério Público que agora está sendo um segmento desse Judiciário Ministério Público está sendo instrumentalizado seja nos processos que nós já conhecemos como também a reação agora inclusive na área trabalhista é a questão da mídia que não é o Estado mas a forma como o Estado trata a mídia e a mídia é o principal partido de oposição que nós temos hoje no Brasil se a mídia é concessionada o sistema político eleitoral brasileiro esse sistema político eleitoral que nós temos a forma como os partidos se organizam como as campanhas são realizadas então eu penso que essa dimensão em qualquer estratégia de programa de governo ela tem que ser recuperada e aí eu queria que tanto Laura como Ricardo como Carlos Bastos se pudesse na sua eu sei que tem uma uma componente muito forte na exposição de vocês que é o componente econômico mas abstrair essa componente que é a componente de a forma como se organiza o Estado do Brasil acho que Léo pegou esse assunto Afonso também pegou é um anteparo para a gente poder ir adiante e a minha segunda questão é relação a uma coisa que Ricardo fala também mas Márcio Postman também fala muito e eu acredito também que o grande embate da eleição de 2010 foi a discussão sobre se o modelo de distribuição de renda no Brasil se esgotou ou não desde 2010 que as elites brasileiras dizem o seguinte esse modelo de divisão distribuição de renda e riqueza no Brasil se esgotou não há mais espaço para distribuir renda e riqueza no Brasil esse já foi o debate da eleição de 2010 que dirá de 2014 que se aprofundou então eu concordo com o Ricardo concordo com Márcio Postman que eu acho que não o problema do Brasil é o inverso o modelo brasileiro ainda é muito concentrador de renda ainda há muito espaço para distribuir renda e qualquer projeto nacional qualquer projeto de país inclusive passa inclusive para aprofundar a distribuição de renda e aí eu acho que tanto na parte da manhã como na parte da tarde uma série de sugestões de estratégias para materializar esse processo obrigado obrigado eu queria só colocar aqui um ponto a gente ainda tem três inscritos para fazer perguntas mas a gente está com o horário muito apertado tem gente nessa mesa aqui que vai pegar voo daqui a pouco o trânsito é ruim nós estamos com muita dificuldade eu queria saber se os três nomes que a gente tem aqui na fila gentilmente poderiam deixar para um outro momento e a gente já passar para as considerações finais porque depois não daria tempo tudo bem? pode ser? então eu peço desculpa mais uma vez mas realmente não vai complicar então cada um dos expositores agora tem cinco minutos para as considerações finais vamos ficar aí por favor dentro desse horário em nome do do aeroporto e da nossa chegada em casa bom o que eu vou fazer com cinco minutos não vou jogar fora obviamente mas eu vou escolher algumas questões e talvez começar pela provocação do Lindenberg se der eu vou em outras e de respeito a questão do governo Dilma eu quando voltei do Brasil depois de quatro anos representando o Brasil no BID o clima de debate era muito ruim porque tinha havido equívoco lá de 2015 2016 mas havia uma avaliação do primeiro governo Dilma que era mais ou menos assim o governo deu errado porque a Dilma era autoritária e o Aloysio antipático esse era um tema na verdade recorrente em todas as discussões eu acho isso uma simplificação da realidade eu acho que nós temos que olhar a questão pode ser até verdade mas a questão não é essa eu acho que o ponto aqui é o seguinte nós temos que analisar dois temas diferentes primeiro uma questão da economia política e entender que as questões da macroeconomia estão subordinadas à questão da economia política o fato é o seguinte a Dilma ou quem quer que fosse o governante naquele período teria que fazer uma transição de modelo não é que a distribuição da renda tivesse esgotado ela nunca está dada a concentração que você tem é que o mecanismo de crescimento sobre o qual se apoiou o ciclo na verdade naquele período esse sim estava esgotado e sobretudo esgotado do ponto de vista da capacidade de endividamento das famílias ah mas a percentagem das famílias endividadas a renda ainda é a dívida é uma percentagem não o problema é que a taxa de juros é muito alta e você rapidamente ocupa tua capacidade de pagamento é isso que esgota um ciclo de crédito muito rápido na economia brasileira ademais juntar isso com a distribuição de renda serviços públicos infraestrutura estava tudo no talo estava no talo o que era o terror de ir no aeroporto no Brasil de pegar as estradas etc ou seja o modelo tinha que ser convertido de um modelo no qual o consumo não a distribuição de renda o crédito sobretudo era o principal motor desse processo para um modelo no qual o investimento autônomo era o principal motor do processo esse é o ponto como é que você organiza o investimento autônomo tem muito mais estado tem muito mais empresa estatal não é uma coisa que você defina por uma razão de rentabilidade pura e simples de que se a demanda está crescendo hoje eu invisto etc não é é muito mais complexo você tem que mudar as condições de operação de rentabilidade do sistema para fazer um sistema crescer em cima do investimento de uma Petrobras das áreas de energia da infraestrutura que você faz uma estrada estou precisando fazer uma estrada para passar 5 mil mas não tem estrada para passar 5 mil só tem para passar 15 mil então você tem que fazer a estrada de 15 mil então são um conjunto de decisões que você toma que muda o modelo aí vem a questão a Dilma operou errado provavelmente operou errado mas não é uma questão de personalidade nem de atitude talvez este modelo necessitasse voltar para o que eu chamo as versões setoriais dos conselhos está certo pôr o empresário sentado com o burocrata com o representante da sociedade civil do banco público da empresa estatal é isso a forma de organização a forma de organização na verdade não correspondia ao salto está certo do modelo que você teria que dar esse é o problema fundamental e você sequer tinha os instrumentos eu vou voltar para um tema central o desenvolvimento o desenvolvimentismo foi feito sempre na história com um papel muito maior e mais amplo não só do setor público como das empresas estatais não é que é só estatal não é verdade no auge do segundo PND do Brasil do governo Geisel a taxa de investimento era 25% as empresas estatais do setor público tinha um terço dessa taxa de investimento então é sempre público e privado o que nós temos que discutir é esta combinação é esta engenharia de como organiza está certo o público com o privado que tem a ver com a pergunta do Nelson sobre a questão de como você gere de uma forma democrática e transparente que é um desafio absolutamente fundamental mas é por aí não é só público é público e privado e tem que arranjar forma esse é o desafio da economia política maior que nós temos para enfrentar nesse debate cinco minutos só só deu para dizer isso são tempos de austeridade acho que eu também vou escolher aqui um ponto talvez tenha alguma conexão com esse debate mas eu enfim eu tendo a discordar do Ricardo pelo menos num elemento que o Lindbergh coloca eu não conheço quem tenha culpado as pessoas a Dilma o Mercadante ou quem quer que seja mas independente disso existir ou não eu acho que havia sim possibilidade de continuidade naquele modelo anterior de distribuição de renda com investimento público o que não impede que isso não quer dizer que eu esteja defendendo aqui que não haja relação com o setor privado primeiro que enfim existem existem várias maneiras de pensar esse tipo de relação mas essa política foi na minha visão pelo menos é o que pareceu para quem estava aqui nesse debate em 2010 como o Lindbergh o senador colocou uma uma opção e foi uma opção de um conjunto de medidas juntas que depois passaram a ser chamadas pela ortodoxia de nova matriz econômica ou nova matriz macroeconômica e na verdade para quem lembra isso surge esse termo surge numa entrevista ao jornal Valor Econômico do ex-secretário de Política Econômica Márcio Holland que basicamente defende o modelo e diz no jornal olha isso aqui vai fazer o investimento deslanchar estamos fazendo desonerações fiscais ao mesmo tempo os juros caiu a alta do dólar essas coisas juntas com isso economia no que vem vai ter uma retomada foi dezembro de 2012 eu acho a entrevista e aí ele chama é uma nova matriz econômica e logo depois todo mundo vem e fala bom então quer dizer que tem uma nova matriz macroeconômica que matriz é essa depois que o investimento não deslanche obviamente isso passa a ser o xingamento de toda a política macro do segundo governo Dilma eu não acho que aqui se trata de dizer que está tudo errado ou que a culpa é da Dilma ou que é do Márcio Holland ou de quem quer que seja eu acho que a grande questão aqui é que houve seja por pressões políticas seja por grupos com poder econômico conquistando cada vez mais desonerações que não estavam planejadas inicialmente mas houve sim uma mudança de modelo e que eu não acho que era inevitável eu acho que havia desafios como eu apresentei aqui ao fim daquele ciclo de crescimento em 2010 esses desafios exigiam soluções diferentes das que foram tomadas e ao mesmo tempo outras outras questões que não tinham sido endereçadas com os pilares anteriores deveriam ser endereçadas então a reforma tributária uma uma política de uma política industrial de fato porque a política industrial realmente isso foi o tema da manhã eu não estava aqui mas ela foi uma grande em muitos momentos uma coordenação de coisas que já existiam no mesmo pacote mas não houve um planejamento um enfim um aprofundamento do processo de dinamização do mercado interno que não se baseasse nessa sobreapreciação do câmbio então como o Lindbergh colocou a taxa de câmbio aliás eu vou chamar o senador Lindbergh para apresentar o debate econômico acho que nem precisava das outras pessoas ele já resumiu de forma brilhante aliás o debate econômico entre nós ele está lendo tudo aqui mas enfim a gente a gente podia ter ido em direção a um modelo sim estatal mas que enfim aprofundasse algumas dessas alguns desses pilares o pilar distributivo é um deles é que a gente não foi até o fim mas eu não tenho nada contra o setor de serviços e aí eu respondo o deputado que falou do Simples senador José Pimentel eu acho que é por aí eu acho que a gente também criar assim como o consumo passou a ser um vilão e a gente acha que é um investimento autônomo ou o que quer que seja o setor de serviços tampouco é um vilão e ele fez parte acho que o Simples no fundo o que você está falando sobre o senador está dizendo sobre crescer emprego no Simples no fundo tem muito a ver com essas pequenas e médias empresas dos setores de serviços que são foram o motor de crescimento mesmo durante esse processo de distribuição de renda e que não tem um problema nisso o problema é que não pode ser só isso tem que vir junto com uma estratégia sim de desenvolvimento industrial mas que não seja uma estratégia sob demanda daqueles que hoje tem maior poder econômico nesse país e sim uma estratégia que olhe para desenvolvimento regional para desenvolvimento ambiental para os vários outros pontos que os senadores e deputados colocaram aqui nas perguntas obrigado bom cinco minutos é pouco tempo é muita pergunta mas tentarei cobrir parte dela aqui quanto ao setor serviço acho que a Laura já falou o setor serviço foi de fato como ela falou um setor muito importante que incorporou muita gente inclusive com pouca que gera muito emprego e tem muito pouca formação de mão de obra nesse setor de alimentação setor de serviços pessoais foi muito importante isso na verdade foi possível em grande parte por causa dessa mudança distributiva isso que é importante é claro que tem um lado a gente economista fala sempre lado da oferta lado da demanda lado da oferta é você facilitar o negócio agora se não tiver o lado da demanda não funciona e o lado da demanda no caso foi exatamente o efeito distributivo que esse efeito distributivo foi que tornou esses consumidores de baixa renda capazes de se usarem serviços pessoais como salão de beleza como a Laura falou irem comer fora então a gente tem que falar comer sempre as duas coisas o lado da oferta de alguma forma você facilitar esses pequenos empreendedores mas o lado da demanda que pode ser tanto agregada o gasto total como o gasto setorial que tem a ver com a mudança de distribuição de renda então acho que mal ou bem a gente citou o tema ainda que não tenha dado detalhe quanto a questão do desenvolvimento regional eu não sou especialista aqui na mesa ninguém é mas a Esther me deu autorização de dizer que brevemente vai haver um debate sobre desenvolvimento regional porque isso está planejado então eu só estou passando o recado dela que houve isso agora eu acho que o ponto que eu queria chamar a atenção que foi muito importante a sua pergunta deputado Léo é que eu concordo plenamente eu tentei mostrar em parte isso meu ponto é o seguinte eu acho que o neoliberalismo no seu limite é incompatível com a democracia concordo plenamente o que está acontecendo no mundo hoje em dia é o seguinte é uma coisa muito simples pensa um trabalhador está certo e qual é a grande expectativa que a minha geração futura será melhor que a geração passada isso é uma coisa que teve presente na vida de todo mundo e muito claro durante a Golden Age a Golden Age é a época de ouro do capitalismo agora o cara olha para frente e diz assim a vida do meu filho principalmente vai ser pior que a minha porque ele vai ter menos direito trabalhista ele vai ter uma aposentadoria pior só que ele pensa o seguinte como é que isso é compatível para um mundo que está cada vez mais rico eu sou um trabalhador mais produtivo a renda per capita sobe então por que que o meu filho vai ter que viver pior do que eu isso é uma incompatibilidade é uma incongruência está certo ou seja o problema e eu chamo a atenção é o seguinte que essa incongruência social essa o fato do mundo estar mais rico e os trabalhadores a perspectiva de vida das novas gerações ser pior que a anterior ela está sendo usada e está sendo manipulada pela direita está certo o problema e isso é que é o mais grave a direita não tem resposta para isso porque a direita vai só aprofundar o neoliberalismo veja o Trump que é um aprofundamento bizarro o neoliberalismo sobre uma falsa nacionalismo e veja esse Macron lá que vai ser um desgraça o cara vai desonerar os capitalistas e vai tirar a direita trabalhista quer dizer vai ser muito pior ainda mais ele vai se juntar com o OTAN e vai criar uma confusão no Oriente Médio vai vir um bando de terroristas atacar a França é uma loucura ou seja eu concordo plenamente que no limite e eu acho que a esquerda tem que pensar claramente não é que a gente está no negócio ah vamos fazer um pouquinho é que se a gente não tiver uma resposta clara para esse desafio quem vai pegar isso a direita no limite muito estranho porque ela não vai conseguir dar resposta porque a resposta da direita é do capital é a resposta do capital é pagar menos imposto e desregular o mercado de trabalho isso não dá crescimento não dá democracia da coisa nenhuma dá barbárie a gente tem que pensar nisso com muita seriedade e para acho que enquanto eu tenho um minuto talvez um e para eu sempre pergunto para um aluno defina a crise fiscal o que é isso? é o tamanho do déficit? é o tamanho da dívida? é capacidade de financiamento? não teve problema nenhum de financiamento de déficit brasileiro? nenhum a taxa de juros sobe e desce sobe e desce não tem nenhuma correlação entre tamanho da dívida e taxa de juros da selic nenhuma acabou de ser um trabalho lá de mestrado lá da nossa faculdade coitado que a pessoa tentou fez a maior força para achar uma correlação positiva entre tamanho da dívida e taxa de juros e não achou porque não tem então eu sempre defina é o que? o tamanho da dívida o tamanho do déficit? é a dificuldade de financiar? o que é isso? então primeiro para a pessoa me trazer por exemplo os Estados Unidos quando teve a crise chegou a um déficit de 10% e lá a juros é muito pequeno o primário chegou a 8% o déficit público americano em média é 5% a dívida do Japão é 200% sei lá então me dá um par e lá o cara que fizeram o hog off eles erraram fizeram uma picaretagem não tem correlação entre crescimento a revolução industrial foi feita com o crescimento da dívida pública é uma balela o problema é que ninguém olha o problema dos modelos desse pessoal é que ninguém olha para as hipóteses ninguém olha para o modelo eu infelizmente tenho que dar aula tenho que mostrar isso para os alunos é um horror então quando você olha para o modelo em si não faz muito sentido a ideia é que você vai ter que pagar a dívida ninguém paga dívida nenhuma acabou o meu tempo tá bom então eu encerro tá bom então muito obrigado Lula chegou então obrigado pela presença de todo mundo e obrigado pelos debatedores aqui obrigado 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 obrigado